Olá, seja bem-vindo ao canal Falar Fluente. Eu queria agradecer a marca de mil inscritos. Finalmente, a gente atingiu. Demorou, mas agora o canal está crescendo, tem crescido vertiginosamente. Eu queria agradecer você que confiou no meu trabalho, que confiou nesse canal. Principalmente aqueles que se inscreveram quando o canal ainda era pequenininho, antes de bater 100 inscritos. Que comentaram nos vídeos, que participaram. Beleza? Muito obrigado. A sua inscrição é importante, o seu view, o seu like também. Ok? Se você está vendo esse vídeo agora, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like. Muito obrigado. Até a próxima.